Suave galerinha, tranquilo Então, tô aqui fazendo essa live aqui para ver o que que eles vão falar Pelo nome do meu bonequinho, sabe? Que vários eu, vídeo do Juba, essas coisas E tudo mais, e eu vejo os vídeos dele, e eu curto ele pra caralho Fiz até uma conta no nome dele, acho que ele joga bem pra caralho Humilde Resolvi fazer uma coisa, uma live aqui, né, pessoal Então Dizem Se O que que a tropinha vai dizer, né? Se é ele, se não é, o que que eles estão achando E aí, tropinha E aí, tropinha E aí, tropinha Tudo desoveu de não falar, pá Só porque eu não tenho roupa É possível Ninguém fala nada Pá Seus boca de sovaca E aí, boca de sovaca Raíssa Silva É isso mesmo? E aí Tchau. E vai deixando o like aí, quem tá assistindo no YouTube aí, deixe seu like, clica aí em gostei e vamos ajudar para ser ajudado, né? Não é trofei. Os caras mais desumildes me deixaram tudo sozinho aqui, velho. Só um aqui com nós. Tu não fala não, pô. Ninguém de vocês aí fala? O cara mutou, velho. Esse é B300. Puxa, mano. Olha o burco de sovaco. Tchau. 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 E aí, como é que foca a mira?